Amanhã queres que eu te telefone quando estiver lá? Os eles são iguais aos meus, acho... Estão partidos né? Ele tem que me ajudar que eu arranjo aquela merda Os meus também estavam ficando Por acaso é que ele... Foda-se ficar... Team Deathmatch Lembra do seu treinamento, para nos tornarmos orgulhoso! E aí, vamos lá, vamos lá! Eu peguei A shotgun O que é isso? O que é isso? Então? Não me mataste? Eu vou aqui um bocadinho mais para frente Ui! Já vi Matar o que? Já me dámos este respawn Já me dámos o respawn Já me dámos o respawn O que é isso? Ai! Olha! Está lá um! Do lado esquerdo Está mesmo a subida das escadas Mas parado O cabrão está mesmo ali Que mesmo Campo Vou dar a volta O que é isso? Acho que o gajo já não está cá O que é isso? 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 $10 Murchou? Descende, proteja a dropzone Você morreu? Ai eu morri também! Quer trupas? Acho que nunca vi Eu vou para chatear Não morreu meu Foda-se O inimigo se torna a balear e nos torne Foda-se Ai eu estou com a rede de merda É do jogo Como vai ficar foda-se Outer fire, incoming! Fall back! Outer-mundo-run! Foda-se Enemie care package observed Deny the enemy resupply We've lost fire superiority Enemie multiplier incoming! Fall back! Fall back! Prepare to attack! Ientic Seis Estrela Agora Estrela Tres Enem Mele Tchau, tchau. 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 Double kill. Double kill. Tchau. Tchau. E vai lá mais. Aqui do corredor do lado esquerdo. Sim. Tchau. 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 E aí Foda-se estava atrás da porta Que puta mesmo Os garros estão dentro dos corredores Os inimigos estão no topo! Pum-ba! Os corredores não se metem ainda Os inimigos estão no topo! Já morreu Do lado esquerdo, não é? Do lado esquerdo E aí, já morreu Já Foda-se! Foda-se! Esse arma é muito fixe, meu! Vai dar rápido! Foda-se! Isto é um piquetado do caralho! Vamos lá! A primeira do... Da infantaria Leva-te uma granada dos corredores Vem do lado esquerdo do corredor Vem lá! Precisa o caralho! Precisa o caralho! Precisa o caralho! Precisa o caralho! Mas... Levas-te a assistência! Vou colocar um caralho! Caralho! Protegue a caralho! Descisa o caralho! Descisa o caralho! Para-tropos, marque a zona! Olha para-tropos! Para-tropos, em-bound A atrolaia, em-bound Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?